Olha o que ele vai fazer. Vai imitar o Guga, né? O Guga não ia passar em branco por ele, né? Exatamente, olha lá. Não ia deixar passar essa chance aí de imitar o Guga, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá o Joculete. Que figura esse. Então, olha, fazer quadra de sábio mesmo. Ela tá imitando o Guga no quadril, olha lá. É, isso aí. Não é fácil, é artesanato. E ela ficar pronta em quatro dias. E as camadas têm que ser muito bem feitas. E a sacada tá perfeita. Por pouco tempo com o qual ela foi feita. Perfeita pro espetáculo. O Joculete, ele ficou observando o Guga o primeiro set todo. Ele já pegou o jeito de imitá-la. Olha lá. Já pegou a ficha dele. Impressionante como ele pega o jeito rápido, né? Tá até até a esquerda com uma das mãos, coisa que ele não faz. Não é a dele. Olha, ele balançando a cabeça. Olha, o placar tá valendo. Tá mudando o placar. Cara, ele ganhou o ponto ali e virou. Ele não ia vir pro Brasil. Ele não ia prestar essa homenagem a esse fantástico brasileiro. O maior tenista brasileiro de todos os tempos. Um dos mais carismáticos e mais amados. Tenistas da história, do mundo. Gustavo Kirtem. Gustavo Kirtem. Campeão em Roland Garros três vezes. Campeão do Masters no ano de 2000. 5 títulos de Masters 1000, 43 semanas como número 1 do mundo, um gênio completo, gênio total.